Fê família, tá começando mais um podcast, podcast 011 do Baile do Amor, valeu? Faz fofoca e esplana, a volta do pique do rua, aquele pique né, da coraçãozinha, RT, esplana pra gerar que o bagulho vai ficar doido, valeu? Quem quiser me contratar, é só acionar lá ó, 992912258, valeu? 992912258, valeu? Então, vamo dar inicio a mais um podcast, que hoje o coro come. W, pega a visão, imagina o maracalotado, pique vasco flamengo, é a visualização. Quer escutar as férias do momento? Pesquisa aí porra, DJ DG, a máquina de sucesso. E aí DJ DG, ele não tá apaixonado, mas é um cara do amor, não entendeu o que eu quis dizer. Aqui no Morro da Morra, isso é DJ DG, valeu? E aí meu parceiro gerente, e aí mais pá? MC, cria da Baixão da Pica, fora do céu, não parece, puta que pariu, tu nunca viu, com certeza eu tô ouvindo falar, meu? Esse é o da Livre do Guarani, Lá da Pedra, Rua Onze, Porra Azul, Embaixador, valeu? Rapaziada do Morro da Magia, ah caralho, ah, Lá da Antorinha, valeu lá da Gonçalves, puta que mariu, hein? Porra, só lançamento, DJ DG é muito brabo, DJ DG é brabo, DJ DG é brabo, DJ DG é brabo. Vambora, vambora, vambora. Vambora aqui comigo, e só quem tava no sufoco vai prevalecer, tudo bom, é o que sempre cedo, e de janeiro a nossa tropa bota pra poder, é, 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 ofendor. Tia, com todo respeito, mas a de respeitando, ó, pau no cu do mundo, ó. Música 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 Vem que vem chama ela chama ela Vambora Música Vai jogando a buceta do fio 5 e 7 Música 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 Tá te apertar Que isso Tu vai Chama, ela chama Cruz beat Que isso Toma tu vai jogar, tu vai jogar Cruz beat pro Aspar Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Vai beber E vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando E a delícia, em picô lá na favela doidinha querendo pico Ela veio pro amor e tá doida pra transar Tu vai jogar, tu vai jogar, pros pitibu do Gaspar Tu vai jogar, tu vai jogar, pros pitibu do Gaspar Tu vai jogar, tu vai jogar, pros pitibu do Gaspar Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai beber Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai beber Ela não pode ver o gerente passando de AK Não pode ver o Tapenha passando de AK Não pode ver o Itumau passando de AK Não pode ver o Manubio passando de AK Faz a pedra do Gaspar Tu vai jogar, 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 tu vai jogar Então vem jogar, tu vai jogar Joga pra tropa da pá, tu vai jogar Joga pra tropa do lobby, tu vai jogar Joga pra tropa do problema, tu vai jogar, tu vai jogar Chama ela, tu vai jogar, tu vai jogar Pros pitbull do Gaspar, tu vai jogar, tu vai jogar Pros pitbull do Gaspar Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo Vai bebê, joga o rabo, joga o rabo... Ela quer fuder nos traficantes da pegada viciante Os pretinho do melhor tá da segura e ignorante Então bota do amor pra fuder nos traficantes Pra poder doar a buzeta lá no ar no Tiberante Agora fudeu, filha, que isso? Tá no cheiro a sonda novinha do match, match, match Ela brota, ela match, oi match, match É tudo aquela match, oi match, match, match E ela brota, ela match, oi match, match É tudo aquela match, oi match, oi match, match, match O DG posta batinha tocando em a piranha pirou O DG posta batinha tocando em a piranha pirou O DG posta batinha tocando em a piranha pirou O DG posta batinha tocando em a piranha pirou Fique o DG posta batinha ao seu bobcar E no final do baile ela faz safar E no final do baile, vambora, vambora Que isso, ó Rancionando baseado É portaria sem vergonha Elas querem fudermos os traficantes Da pegada viciante Os pretinho do melhor tá da cintura e ignorante Então bota do amor pra fudermos os traficantes Pode o dedo a buzeta lá no El Antimirante Pode o dedo a buzeta lá no El Antimirante Agora fudeu, vim, 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 vim. O DG posta batia, tocando em apiro é piro O DG posta batia, tocando em apiro é piro O DG posta batia, tocando em apiro é piro O DG posta batia, tocando em apiro é piro Não tô nem aí, se tu for embora Vai voltar pra mim com saudade da minha piroca Vambora, vambora Esse é o baile da Morro do Amor Diferente de um tonto que você já viu DJ DG do lado de fora Pra eu e a minha escolher Ah, 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 ah Eu vou pro Morro do Amor Só que é a minha primeira vez Se gostar eu dou pro lado Se eu adorar pro lado de vez Ah, 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 ah Jogue essa xereca, DG vai passar Ah, 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 ah Jogue essa xereca, das pá vai passar Ah, 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 ah Jogue essa xereca, diferente vai passar Ah, 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 ah Jogue essa xereca, da penha vai passar Então toma, 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 toma Toma piroca no cu, toma, toma piroca no cu Toma piroca no cu, toma piroca no cu Toma, toma piroca no cu Bota ela de quadro Chama ela daquele pio Dá o cuspidão na mão E passa Toma, toma piroca no cu Toma, toma piroca no cu DJ DJ do lado de fora, lá eu e a minha escolha Eu vou pro mundo do amor, só que é a minha primeira vez Se gostar, eu dou pro lado, se eu adorar, vou pular de vez Jogue essa xereca, facha preta, vai passar Jogue essa xereca, vc vai passar Jogue essa xereca, facha preta, vai passar Senta pra tropa da Parma Senta pra tropa da Parma Putare aqui na pavento Só pros queira da pavento Vem tirando, vem safado Pode ir na pavento Na pavento Senta pra tropa da Parma Fode com a tropa da Parma Chama tua amiga Fala pra ela assim ó A tropa da Parma é melhor que tem A tropa do Love A tropa do Problema Chama ela que vem Chama Fode com a tropa da Parma Fode com a tropa da Parma Senta pra tropa da Parma Fode com a tropa da Parma Fode com a tropa da Parma Flode com a tropa da Parma Você vai ver que soltinha, vou te levar lá pra tenda Sequência de toma, 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 toma Sequência de toma, 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 toma Ai, droga Olê, sacanagem, olhe o bacanal, chama tua amiga pra cê tá no Vambora, vambora, que isso, bebê, vambora Que isso, bebê, vambora Na pista 157, no amor, eles são soldados Na pista 157, no amor, eles são soldados Na tropa do Gaspar, que vai estourar o seu cabaço Na tropa do Gaspar, que vai estourar o seu cabaço Só vai na pista e rouba tudo, e traz as puta pra cá Vai tacar, que isso, na puta lá da... Vambora, vambora Vai tacar, 157 Na puta lá da Guaxana, vai tacar Na puta lá da Guaxana Ô novinha, safadinha, pode vir com os piranhão Vai frutir com o gerente, tu dá bem o rajão Cabelinho e o DG, esses caras são rei delas Te dá piroca no cu, te dá piroca na gola Cabelinho e o DG, esses caras são rei delas Te dá piroca no cu, te dá piroca na gola Nesses caras que vão pica, esses caras que é bravo Rens é a trampa do Amunque, barra cá O seu cabaço, barra cá Ponce, 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 ponce e se roba tudo e é prazer que o tava gana vai tacar deixa a coxete até que o teu lado dai baixana vai tacar deixa a coxete até que o teu lado dai baixana vai tacar vai ver maela E no amor Deixaram da beleza trabalhar agora ele tá dando trabalho Beita esse từman quente, mas não vou Que isso, é buqui-eston Vem, vem, vem E na muceta Olha o que ela faz pra chamar minha defuna Toma a jetada, jetada na boca Toma a jetada, jetada na boca Aí não se amarra, nem é gostosa Aí não se amarra, nem é gostosa Vem chateando, vem chateando Fica de quarto E vai sentando Que isso, travou, travou Vai jogando, vai jogando Ó o Ebbim aí Ebbim parou aí Que isso, atrapalhador sem camisa Tá maluco, quem tá ligado, tá ligado Vambora Que isso, que isso, que isso, que isso Senta no seu cacete Ela fica de quatro e eu fico maluca É punk, 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 punk Olha o tanto que ela faz pra chamar minha telefonia Pra novinha do amor que se amarre por cari Pra novinha do amor que se amarre por cari Balança 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 xereque Chacoalha 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 chota Chacoalha 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 Joga buceta pros cria Que tá devolhada Cê tá pros cria Tinha revalha Ela quer pirota que ela quer pirota na cara Ela quer pirota que ela quer Ela quer pirota na cara E aí, w y flê está Tá comendo as peras horas da favela né putão E tem essa praga pra descer tão chão O que é isso novia não para O que é isso novia não para O que é isso novia não para Gg postão patinha tocando em uma piranha pirô Gg postão patinha tocando em uma piranha pirô Ficou doida pra fazer amor Ficou doida pra fazer amor Ebala, ebala, Yuri, essa aqui vocês se amarra, papo reto, ó Papo reto, já te falei que eu não curto a Dutério Se eu tô contigo é compromisso certo Que isso, ó Não vai na pilha Não vai não, papo reto Que eu tô com a piroca dura Vou tacar em geral mesmo Não tem jeito, ó Ih, chama ela Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Elas quer tudo, senta no meu pau Não deixa se levar Vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura Filha da putã Vambora, vambora Amiga fofoqueira é amiga fura E ela quer o que, ó E ela quer sentar no seu lugar Ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Papo reto, já te falei que eu não curto a Dutério Se eu tô contigo é compromisso certo Não vai na pilha dessa mina aí Que ela não quer nem ver você sorrir Se tá comigo, menina, fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Ela já tudo senta no meu pau Não deixa se levar Vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura Não deixa se levar Vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura E ela quer sentar no seu lugar 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 Essa aqui, essa aqui é foda Aê furduce, essa é foda, ó Ele é casado, é só um pente escondido Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando 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 O estudo bem devagar e continua o seu momento Quando a bota é boa, não ajuste uma gozadinha Hoje que a vai convocar, pode ficar à vontade Hoje você vai poder bater em cima da luta Que vai ficar de guato, cheia de tesão Que hoje você pode admirar no São João Que vai ficar de guato, cheia de tesão Que hoje você pode admirar no São João Eu vou lá do lado, atua por cento e cogras Faz com o alto falante Eu vou lá do lado, atua por cento e cogras Faz com o alto falante Vou catucar, catucar, catucar Vou catucar, catucar, catucar Vou catucar, catucar, catucar Vou catucar, catucar, catucar Ela faz pena, sua filha da puta Pra você sentir a porrada de gru Esse é o pique dos cria Esse é o pique dos cria Papo reto, mano Não tem jeito Vamos começar nesse pique aqui Essa aqui tá foda também Sem neurose Tira o pé do chão, porra Eu vou lá do lado, eu vou lá do lado Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Peraí, peraí, tô enchendo meu copo Marca, marca Ih, mano, como é? Vou rolar, pô, vou rolar já, troca Tô com o centro, ó Manda ela lá sentar, pô Manda ela sentar pro 5 e 7, ó Vambora, vambora Que isso, ó Vambora, vambora Vambora, vambora Vá no cu do mundo E aí na Vé? Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra Puta que Pariu E outrohun E terceiramente%. Bora! Disco vai ser errei Lá vinha chamela no probleminha Como você fez por fim Aproveita que mais tarde Hoje tem baile, vai rolar sacanagem Hoje tu fica à vontade Faz arranjo gostosinho Como gosta, faz novinha gostosa Sobe, desce e rebola Pagulho do outro PDR Manda assim, faz novinha danada Ao som desse tamborzinho Eu vou de bicho, eu vou de bicho Eu vou de bicho, filha da puta Sai da reta, chama ela Que isso, bota ela de quatro Pra ela ver o visual Sexo lá no problema Sexo lá no problema Bota ela de quatro, pra ela ver o escano Entrando na bala, vambora, vambora Eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereta Eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereta E na igreja, e no amor, e na igreja, e no amor, e na igreja Me bota, 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 me E saiu na boca, eu boto no cu, piruça na boca, eu boto na boca, o piruça no cu Levanta a mão pro alto, só a Escria da Parma, não tem jeito, chama ela que ela vem, que isso Alô pra tropa da Beatriz, ó a Escria da Vila Ruth Presente, Escria da Andorinha Toda tropa aí do Guarani Embaixador, vambora nesse pico Tropa da Igrejinha, né? Saudade do Langote, saudade do Tipo, vambora, vambora Tropa da Forma, tropa da Forma, tropa da Forma, tropa da Forma, tropa da Forma Tô com roupa e tem sem roupa, piranha, tu escolhe pro campo e adaptado a piranha Tu escolhe da amoflada e do Flamengo, piranha, tu escolhe quem Com pente de pinta, por que é que nós tá forte? As mentindo do chefinho, cada um tá sua, bloque as piranha E agora sai que se vem caixotada no bode Caixota, tens, caixota, tens, caixota, tens Se isso táます, caixota, tens, caixota, tens Tá drin, a sua frente έchegô? Agora a piranha vai começar de verdade Aumenta o meu nome aí, aumenta os caixas Pus pist e bundrap a 막sa Que isso, World Ô f fui Caralho, me engarguei, meu amor Coá Caralho, mudé o cachê, se estou na onda Que é isso, ô Vambora, vambora Tu vai jogar, tu vai jogar Tu vai jogar, tu vai jogar Pros pitbull do Gaspar Tu vai jogar, tu vai jogar Tu vai jogar, tu vai jogar Pros pitbull do Gaspar Joga xerec e se envolve Joga xerec e se envolve Da vida aqui Pra dar pro menor de fim Joga xerec Alô pros credo dique Da vida aqui pra Pra dar pro menor de fim Ela sabe que hoje tem Que falou que vai brotar Vem aqui pra São João A intenção de trânsito Só que o mais impressionante É que ela vem de lá andando Nem você te ama Nem você te ama Senta na piroca do barco do copo Senta na piroca do barco do copo Toda roupa e tem serrota Piranha tu escolhe Com quem andou e adaptado Piranha tu escolhe Camuflado e do Flamengo Piranha tu escolhe Quem tem um pente de pinta Porque aqui nós tá forte As vitíboa do chefim Cada um da sua Abba que as piranha Gosta de ser Engole a porra toda, a tropa aqui do amor, que vai te tacar rola, vambora vambora Vem, vem Aperta que eu filho da puta de caca apertada que vai encasena na piroca É disso que o amor gosta, da onda da maconha, eu taco no cu, tá, vai, eu taco no cu, tá, vai, eu taco no cu, tá, vai, eu taco no cu, tá Sou engravidal, a pipa sua não é minha Foi você que jogou na bebeca Erro duro, erro duro, erro duro, erro duro, erro duro Empurra tudo nela, que isso Bota ela de quadro, bota ela de quadro, bota ela de quadro que ela vai ver Ah, que isso, vambora, chama ela Isso é piroca na boca Olha só, pega a visão dessa, papo reto Vambora, vambora Só pros crê que porra Só pra tropa do 5-7 Vambora, vambora Vambora, vambora Aqui eu mudo o amor, ela sentar na piroca Que burro do amor, ela sentar na piroca Só de Renan, te convoca pra sentar na piroca Didi Namu, te convoca pra sentar na piroca Didi Doge, te convoca pra sentar na piroca MCRC e o Renan, é o burro do amor As piranha não sou essa, quando salto tambor e xereca As piranha se envolve, elas gostam de ficar perto Os cara que tá de meiota, os cara que porta glock Que fuma balançada, que gosta de usar lança Que gosta de beber uísque, que gosta de ficar embrassado Que gosta de putaria, que tacara, 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 bolado Elas gostam, elas gostam Elas gostam dos cara que porta Elas gostam, elas gostam, elas gostam dos cara que porta Música E não abrindo a boca, e na igrejinha, na igrejinha E não abrindo a boca, e na igrejinha, na igrejinha E não abrindo a boca, e na igrejinha, na igrejinha E não abrindo a boca, e na igrejinha, na igrejinha Norgono, 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 norgono e sua buceta Voz quando você passa deixando no bonde gostinho de buceta Voz quando você passa deixando no bonde gostinho de buceta Voz quando você passa deixando no bonde gostinho de buceta lo dude tá muito louco e o bagulho tá interessante Fudeu, vai porra nas footioli Co 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 Co了 Voz, voz pra caralho Voz quando você passa deixando no bonde gostinho de buceta O rapaz levantando pau sua puta que Deus já fica maluca O rapaz levantando pau sua puta que Deus já fica maluca Metala 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 minha pia Metala 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 minha pia A lovinha do amor, a lovinha do amor, a lovinha do amor Pensa porra filha da puta, pensa porra filha da puta Pensa porra filha da puta, pensa porra filha da puta O Didi tá muito louco e o bagulho tá interessante Fudeu, vai porra das putioli Pensa porra filha da puta Médico, 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 Fosse Com Talento Médico força e conta lenta Eu vou ficar de quadro Pronta pra você mandar Agora que cresci Tu tá esperando o quê? Betio, 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 Betio Vem socar, vem socar, vem socar, vem socar, vem socar Deixa eu penetrar no grau Vai e nuda, vai e nuda Toma burra Toma burra Toma burra Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vambora, vambora Toma burra Tão vai descendo nesse pico Que isso, ó Vai descendo, safada Que isso, bebê Vambora, vambora Tu quer ir pra West Show Tu quer ir pra viajar Eu vou te convidar Pra putaria show Então sabe onde é que fica A novinha vem na minha Putaria show no Morra Azul na igreja A tropa da igreja aí Vambora, vambora Chama ela Toma Ei, o meu Morro do Amor Há pouco de imagem Tá bem que sua afronta chegou Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta os volume aí Aumenta as caixas Na vara Na vara Não é pra mude Tem que ser ela com ela A foda é boa Não vou jogar Desde fora tua Não vou jogar Desde fora tua O Pini não vai jogar Desde fora tua O DG não vai jogar Desde fora tua Médico fosse com talento Estou pegante Você percebendo Bate uma trota Essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí Não goza agora Quero você socando Minha xota Bota que bota Bota que bota Quando eu goza Bota Quando eu gozar Você goza Médico goza Médico fosse com talento Estou pegante Você percebendo Bate uma trota Essa puta safada Quero jatada de leite na cara Mas calma aí Não goza agora Quero você socando Minha xota Bota que bota Bota que bota Quando eu gozar O A.R. do Gaspar 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 Tá que nem a ponto 30 Vambora, vambora Que nem a ponto 30 Sai da frente, porra Tropa do homem Ele mira e atira É a boca do amor Que isso Bota pra fuder Dá uma pentada E bota os caras pra correr Ô gerente Bota pra fuder Dá uma pentada E bota os caras pra correr Ô Gaspar Bota pra fuder Dá uma pentada E bota os caras pra correr Então bota a cara Vai ganhar um montão Tomo cancelando O CPF de alemão Então bota a cara Vai ganhar um montão Tomo cancelando O CPF de alemão Antes que eu esqueça Vai tomar no cu do Machado Quem é tomando vermelho Grita fé em Deus Quem não gosta dos alemão Do Machado Fala vai tomar no cu Quem não gosta dos alemão Da goxa Grita vai tomar no cu Rico pro alto Quero ver o dedo pro alto Agora o cara O A.R. do Gaspar Tá que nem a ponto 30 Ele trava e destrava Ele mira e atira É a boca do amor Tenta que nós largue o aço Ô Gaspar Bota pra fuder Que isso Ô gerente Bota pra fuder Dá uma pentada E bota os caras pra correr Ô Gaspar Bota pra fuder Dá uma pentada E bota os caras pra correr Então bota a cara Vai ganhar um montão Vamos cancelando o CPF de alemão Então bota a cara Vai ganhar um montão Vamos cancelando o CPF de alemão Sente só esse beat Cenoroso Vem, 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 vem Vambora Chama ela Chama ela Chama Passa rim, que dá pra mim Pega a visão, imagina o maracalotado Tu bico embaixo do flamengo, é a visualização Música Nós não aceitamos covarde E a falsidade não é mancada Vim mandado no amor, vocês vão entrar na barra Não confunda intimidade com sorriso de bandido O mesmo que deixa forte é o que pode deixar fodido As piranha emocionada vem pra cá atrás de sucesso Porque nós tem o que elas querem, e elas tem o que eu quero Que cá senta, trave e mama na viela ou na cama Em troca de dar buceta, elas querem break lance É o menino Gaspar, estourador de buceta O brabo do amor, da tropa dos pacha Só pros faixa preta do chefe Chama, chama que ela vem É o menino gerente, estourador de buceta O brabo do amor, da tropa dos faixa preta É o menino da penha, estourador de buceta O brabo do amor, da tropa dos faixa preta É o do mal e o mano bi, o estourador de buceta Os brabos do amor, da tropa dos faixa preta Esse é o DJ DG, estourador de buceta O brabo do amor, da tropa dos faixa preta Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Eu tô fumadão, ela fuma dona Eu vou te comer doidão, ela vai fuder doidona Mas novinha vem gigando, é que o cima representa Enquanto este piroca, o centro ela fica senta Enquanto este piroca, o centro ela fica senta Posso sentar, tu mas tem que sofrer Posso sentar, tu mas tem que sofrer Posso sentar, tu mas tem que sofrer Olhe sacanagem, olhe bacanal, chama tua amiga Paceta não, vambora, vambora, que isso É ser foda, tropa da parma Tropa da forma, tropa da forma Tropa da forma, tropa da forma Vem que a tropa da parma, aperta da braba Fica com a fuma dona, que o DJ DG que te leva Anota a placa, anota a placa do One aí Anota a placa do DJ W, Y 7, 7 pra caralho Gravou, bonitinho Não importa a cor da jota, vai senta na piroca Não importa a cor da jota Tem saudade e o cliente, bota de bar 22 Isso é guia que come teu cozinha Essa é tropa da forma, que pega bolado E te deixa forte, deixa forte Vai senta na pistola, rebola no revolve Vai senta na pistola, rebola no revolve Pode, 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 pode Aqui no morro do amor, a tropa manda pra ela Pode dar os cabelo que voa, faz um favorzinho pra mim Onde dá os cabelo que voa, faz um favorzinho pra mim Joga a xereca anime, joga a xereca anime Joga a xereca rosa em cima de mim Joga a xereca anime, joga a xereca anime Joga a xereca rosa em cima de mim Tem que a tropa da parma, aperta da braba Fica com a fuma dona, que o DJ DG que te leva Pra treta e tu pela dona, entra na piroca Dá uma mãe rebotada, depois do quarto Te leva a bater, deixa forte A tropa faça sarrana e eu sei que era via hand Bú, bú, balançou, hoje eu sou o 5-7 Sai da pista, lá vem ele, eu tô com a gloca com o tinta Sai da pista, lá vem ele, eu tô com a gloca com o tinta Bú, bú, balançou, que isso? Eu sou o 5-7 Bú, bú, balançou, hoje eu sou o 5-7 Mas ela que é o desenvolvido, hoje ele que é a duplação Ela que é o mano KF e os amigos sapatão Ela que é o mano KF e o DJ sapatão Ela fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Ela fica de quatro a mão no chão, ai caralho que rabitão Vai! Sarra esfrega no pico, sarra no bico, Maria fosse eu Sarra esfrega no pico, sarra no bico, Maria fosse eu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarra esfrega no pico, sarra no bico, Maria fosse eu Sarra esfrega no pico, sarra no bico, Maria fosse eu Nós é moreno tatuado, com cara de bandido Nós é um perigo, nós é um perigo Patricinha da zona sul quer tudo se envolver comigo Vai voando pra bandido, vai sentando pra bandido Vai voando pra bandido, vai sentando pra bandido Patricinha da zona sul quer tudo se envolver comigo 1-5-7 A tropa passa sarrando e eu sei que ia na via red A tropa passa sarrando e eu sei que ia na via red Balançou, hoje eu sou o 5-7 Sai da pista, lá vem ele, eu tô com a gloca com o tinta Bum, bum, balançou, hoje eu sou o 5-7 Bum, bum, balançou, hoje eu sou o 5-7 Bota o fuzil pro alto, deixa as pistola no coach E aí gotou, e aí Endrezinho vai na caixa d'água aí ó, vambora Tropa do boom Essa é foda, papo reta Tropa do boom Os alemão saiu correndo Sai correndo, pô Negão da trita Que isso, ó Saiu correndo quando viu o negão da trita Trita, 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 trita trinta, trinta, trinta os alemão saiu correndo quando vi o Passo com o legão da trita. Fuziu pro alto, deixa a pistola lá no coach Caralho, a caixa d'água, porra Tropa do bolso Caralho, a caixa d'água, porra Tropa do bolso Os alemão saiu correndo Quando viu o negão da trita Os alemão saiu correndo Quando viu o negão da trita Vamos relembrar, vamos relembrar A época do morro do amor, né? Só as antigas Pra porra, tá pedindo escrever Vamos relembrar, parceiro Só as antigas agora Só as antigas e o pau quebra agora, porra Eu estava numa casa Putaria formada E quem brotou, querendo botar Vou bebo canalha, eu bebo canalha Calma aí Eu parto a minha neurose Foi o cara chamado neurose O cara hoje tá com sorte A lavinha encheu o pote O Andressa veria também Vou chamar o Mano Bel Falte ponto sem Vou chamar o Mano Maurício O cara vem no sapatinho Ela botou a calcinha de lado e falou Mete Maurizinho Os amigos do sem Eu canto no sapatinho Depois veio o Vitor Depois veio o Manudinho Mete, 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 mete Aí o Vitor cantor Não queria saber de nada Falou para a piranha vai Vamos no Beto canalha, Beto canalha É o Pica, é o Pica, é o Pica Oi não se esquece E o nego metendo e cantando Dá um tal Mete, 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 mete Que isso, ó Vambora, vambora Eu gosto Vambora, que isso Essa tá foda Sem neurose Deixaram o W.E.S.O. trabalhar Agora ele tá dando pra vale Vem o Pesitivo é feito Que parece forte Chama Neurose Vai Chama, 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 chama Senta na pica Senta na pica do pote Chama o Vitor D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d De neurose Mete nela Anderson Vai Vivo Pota Vem canela Dior Representa Representa Favela Mauricinho Bota na boca Dela Olha Não se esquece O Adeu O Adeu Mete, 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 mete Pó Chega aí Bota ela Pra mia Mãe E a Dias Caralho Esse é foda Quem te comeu piranha? Peita, pai, pai Peita, pai, pai Então vai peitando, pô Peita, pai, pai Peita, pai, pai Peita, pai, pai Peita, pai, pai Peite comeu? Peite comeu? Peite comeu? Botei na chota Foi, louco Peite comeu? Peite comeu? Peite comeu? Botei na chota Foi, louco Pra moleque é muito bravo Essa vou lançar pra tu E gosta de dar xeré A prefere dar o cu A combinação perfeita Que eu falo pra você Porque ela gosta de dar E eu gosto de comer E eu gosto de comer E eu gosto de comer Comer, 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 comer Peite comeu? Peite comeu? Peite comeu? Botei na chota Foi, louco Peite comeu? Peite comeu? Peite comeu? Botei na chota Foi, louco Música É, sininho É, sininho Não, querer não Quero queite É, sininho É, sininho É, sininho É, sininho A mão que está tocando É, sininho É, sininho É, sininho É, sininho A Música A Música A Pronta chegou Agora a putainha vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas O DG O Ebbin O Kauk Echaram O Fabem que ta passando a muleirada fica louca Por que aqui no amor? Ad vegetable sachi Que isso mulher, caralho, esse tangozão me deixa de piroca dura né, de ser neurose aí Tá rindo né, bagulho é realidade mulher, bagulho é realidade, se liga só, se liga só Vambora, 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 só relembrança antiga porra, só rebraba do love, não tem jeito Tu não vai passar batida porque tu é bonitinha Vale do amor, é o vale da plantarinha Tu morro do amor, esse é o DJ Ramon que te empurra até o gol É o DJ, é o DJ Pretinho que te empurra até o gol Tu nunca viu? Com certeza eu tô ouvindo falar pô, esse é o Davi por frente Tão na perna Tão na perna Tão na perna Fim出o Tão na perna Daquele, daquele jeitinho Daquele, daquele jeitinho Aqui no vale, tu no vale Desça, não mexe, não mexe, desça, desça no macetinho Sobe o macetinho, metse o macetinho Vai, daquele jeitinho Pu-tu, turô, turô não, ou, ou, no amor Puto, vai passar batida porque tu é bonitinha Vale do amor, é o vale da bocaria Vai, bate, bate Parceiro, essa é foda Essa aqui eu parava no problema Ia correndo até a quadra, é cenorose Vambora, vambora Vai aquecendo, molhando a perota Vagabona, safadinha, vou te tacar perota, mulher Vai aquecendo, molhando a perota Aqui no morro do amor, as novinha adora O Bruninho, meu mano, o Hugo, que vai te tacar perota O Gabinho, o Belão, que vai te tacar perota, mulher Vai aquecendo, molhando a perota É o morro do amor, as novinha adora Vai aquecendo, molhando a perota Vagabona, safadinha, vou te tacar perota, mulher Primeira aspiradora da favela, né, putão Então lança a broma, bala, desce até o chão Vai, 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 vai Soca a neã, soca a neã, soca a neã Vai, 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 vai Soca a neã, soca a neã, soca a neã, soca a neã Ô, mulher, tu pode vir, que é o passaporte, putezão Porradão, soca a neã, 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 so E pica Ela sobe e senta na pica Ela senta, ela foge, ela chique, ela mexe Foge, ela chique, ela mexe Foge, ela chique, ela mexe Ferrapaziada, ferrapaziada Saideira, saideira Logo após vou tá encerrando o podcast Valeu, nesse pique, ó A novinha do amor, do amor, do amor Cê tá no pão sem parar Novinha da Vila Ruth Cê tá no pão sem parar Novinha do Guarani Cê tá no pão sem parar Novinha da Andorinha Cê tá no pão sem parar A novinha do Gonçalves Cê tá no pão sem parar Então cê tá no pão sem parar Cê tá no pão sem parar Upala, 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 upala Pega a visão! Imagina o Maraca notar Noviada Andorim Você tá no pão sem parar Ovala, 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 ovala A novinha do Gonçalves Você tá no pão sem parar Ovala, 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 ovala Então você tá pro Piranhão Você tá pro Piranhão Você tá no pão sem parar Você tá no pão sem parar Fé família, fé família, esse foi o podcast 011 do Baile do Amor, valeu Compartilha da RT, explana pra geral, valeu Esse é o pique do Baile do Loi, valeu